E aí Didi Granfino da BC, nois é o trem, nois é o trilho, nois é o bicho é o brilho, só mandelão, hahaha Minha mulher brigou comigo e mandou eu embora de casa, não tô nem aí, não tô ligando pra porra de nada, já que tu quis assim só vou te falar uma parada Vou pra putaria, vou pra cachorrada, vou lá pras 17 que lá tem várias safadas Vou pra putaria, vou pra cachorrada, vou lá pro Pantanal que lá tem várias safadas Vou pra putaria, vou pra cachorrada, vou lá pro Doze do Singa que lá tem várias safadas Se prepara, ei menina, que esse é o novo aquecimento Se prepara, ei menina, que esse é o novo aquecimento Então para na posição e vem fazendo o movimento Então para na posição e vem fazendo o movimento Oi com o bundão ela vem batendo Oi com o bundão ela vem batendo Oi com o bundão ela vem mexendo É o nobro que vai mandar, então mostra o seu talento É o nobro que vai mandar, então mostra o seu talento Com o bundão ela vai mexendo Oi com o bundão ela vai batendo Oi com o bundão ela vai mexendo Oi com o bundão ela vai batendo Oi com o bundão ela vai mexendo Se prepara aí mulher, que seu novo é crescimento Então para na posição e vem fazendo movimento Com o bundão ela vem mexendo Oi com o bundão ela vem batendo Oi com o bundão ela vem mexendo Oi com o bundão ela vem batendo Oi com o bundão ela vem mexendo É o nobro que vai mandar, então mostra o seu talento É o nobro que vai mandar, então mostra o seu talento Com o bundão ela vem batendo E com o bundão ela vem mexendo E com o bundão ela vem batendo E aí Didi Granfino da BC Nós é o trem, nós é o trilho, nós é o vixe é o brilho Só Mandelão? Ha 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 E aí E aí E aí Obrigado.